Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala, o olhar entrega O sentimento é forte, a gente nega Se nossa pele acorda carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor pra gente Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se nossa pele acorda carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor pra gente Vou segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Que não faz amor só por fazer E quando isso eu me contento E quando isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Ele vai entregando você Que não faz amor só por fazer E quando isso eu me contento E quando isso eu me contento Eu vou te dar um da sua pele